Como estão as vendas da Sahara? Já dá pra ter uma ideia, mano? Gizmário, eu vou te falar uma parada. As vendas da Sahara, o que ela ia assustar os valores, com os valores, isso eu já sabia, né? Porque muitos se assustaram com o preço da moto, muitos se assustaram, principalmente os rondeiros. Mas, pelo que eu já fiquei sabendo, a fila na Sahara já tá em três meses. Três meses, Padawan. Então, cara, três meses numa loja, que nem começou a chegar nas lojas numa moto, né? Que nem começou a chegar nas lojas. Isso mostra o porquê que a Honda Brasil faz o que bem entende no mercado brasileiro. E a gente pode ver também que o vídeo que eu postei hoje de manhã, se você ainda não assistiu, depois da live você corre, ou então depois desse vídeo você corre lá e assista. No que eu vi que a Honda admite, o diretor South America da Honda Brasil, não Honda Brasil, mas a Honda, né? O diretor aqui da América do Sul, falou que a Honda, aqui em toda a América Latina, ela tem que disputar, tem que vender modelos mais defasados com valor inferior. Então, a Sahara, a Sahara, ela tá assustando algumas pessoas, né? Que quer comprar, mas tem muitas pessoas que estão literalmente cagando pro preço que a Sahara vai chegar na loja e não quer nem saber, tá? Não quer nem saber. Eles estão comprando mesmo, a moto vai ser um estouro de vendas, porque tem muita gente que, além de não ter opção de comprar outra moto perto deles, né? Em questão de loja, em questão de logística, né? Não vê outra marca como a melhor saída por hora. E pelos comentários, alguns, não são todos, tá? Mas alguns comentários que eu vejo nos vídeos, eu posso ver que tem muita gente que gosta, né? Tem um carinho muito grande pela Honda. Enfim, não tá nem aí se o preço fica com valor alto, com valor baixo. Eles literalmente não estão nem aí, eles vão comprar e acabou. Então a Sahara, pelo que eu soube, ela já tá com três meses aí na fila de espera. E tem muita gente achando que o preço da Scrumble 400X chegou bem caro. Se a gente parar pra pensar que, além do valor de equivalente da Sahara, por exemplo, ela tá em muitos lugares mais caro até que a Scrumble 400X. Então é uma moto que, assim, mesmo que ela veio no valor alto, não tô passando pano aqui não, tá? Vem no valor alto sim, eu ainda acho um absurdo. Mas se a gente parar pra pensar, o valor da Sahara, que não condiz pro que a moto entrega, atrelado à Scrumble 400X, são motos tão boas quanto, né? Menos a Sahara, que não vale o preço, de longe não vale nem o PPS, vocês terem uma ideia, né? De longe a moto não vale aquilo. A Honda já sabia que o concessionário ia precificar da forma que tá precificando, chegando com 10 mil a mais de ágio nas lojas. Então a 400X, meu amigo, por 35 mil, entre ela e a Sahara, eu sou muito mais a 400X, tá? Tem muita gente que vai pegar a Sahara, né? Por conta de consórcio, né? Que é o caso aqui do QDN, ó. No meu caso, não tem jeito, porque eu fui contemplado pelo consórcio. Vamos ver quanto vai ficar o prejuízo. Cara, no consórcio, né, quem foi contemplado, vai pegar a moto, né? Mas eu só quero ver pra quanto que vai subir esse consórcio, bicho. Eu quero só ver pra quanto... Aí, se você acha que tá ruim o QDN, imagina as pessoas que foram contemplado antes de lançar a Sahara e vai ter que ficar no grupo pagando pra outras pessoas que ainda não foram contemplados, porque o grupo é isso. Mesmo que atualize o modelo, você vai ter que ficar ali pagando. Imagina aí, cara. Que situação, bicho. Olha a situação que a Ronda Brasil coloca os seus clientes quando ela muda o modelo, quando tem essa precificação doidona. Então, tem muito mais coisa que vai muito mais além do que a gente pensa. Tem muito... Que nem esse agora, né? A Sahara, por exemplo. A Sahara vem com o preço lá em cima, mas a fila de espera já tá em três meses. Então, tem gente que vai entrar no boletão, vai dar uma entradinha ali, mas vai entrar no boletão e vai entrar de cabeça, porque tem gente que gosta, não liga, coube na parcela, coube, dá pra pagar, vai pagar ali 60, 72 parcela e que se lasque, meu amigo. É assim, o brasileiro sempre foi assim e até mudar esse modo de operante vai muito tempo. Inclusive, pessoal, eu peço pra que você que gosta dos vídeos do canal, deixa o like, inclusive deixa o like na live, tá? Deixa o like na live, porque quanto mais like, mais o YouTube entende que a live é boa e recomenda pra cada vez mais pessoas, beleza? Então, é isso. A Sahara, né? A Sahara é uma moto ruim? Não, não é uma moto ruim, é uma moto boa, que ela vai ser, né? Assim, eu não acredito que vai ser um divisor, assim, de águas, porque é uma moto que a gente já esperava, 24 cavalos, 6 marchos, beleza, mas a gente esperava um motorzinho mais, né? Só chega nos 25 cavalos no etanol, mas a gente sabe que nem todo mundo, nem todo mundo não, né? Praticamente ninguém anda no etanol aqui. Então, é isso, tá? Meus queridos, Padawans. A Sahara vai chegar dia 5, parabéns, eu, QDN. Você é o que tá no consórcio, né? Parabéns, Deus abençoe que essa moto seja de grande avalia pra você que, olha, você seja muito feliz com essa moto, tá? Juntar dinheiro é uma boa, mas as motos não vão baixar os valores. Infelizmente, meu amigo, a Honda provou isso com a Sahara, né? Ela não tá nem aí, ela tá precificando ali, porque ela tem maior parte de mercado e, ao mesmo tempo, as outras vêm atrás, aumentando o preço também. A gente pode ver a Lander. A Lander é uma moto, é a mesma moto há anos aqui no Brasil e subiu o PPS do nada. Subiu o PPS antes mesmo de virar 2024. Eu nem vi o site da Yamaha agora, pô. Vamos ver. Sahara, é. Putz, imagina que se... que fosse vender pouco. Eu também, por causa do... Assim, eu já sabia que não ia vender pouco, né? Mas eu sabia que o preço ia assustar, mas... não adianta.